Seja bem-vindo a mais um episódio do Pó de Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Mais um episódio pra você, então, do Pó de Doutor, o melhor podcast em saúde do Brasil. Não se esqueça, quem compartilha Pó de Doutor, espalha a saúde. Não se esqueça também, o nosso propósito é levar pra você informação de qualidade, informação checada. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. Então, o nosso propósito é trazer pra você aqui profissionais das mais diversas áreas em saúde, profissionais com autoridade. Então, compartilhe com tranquilidade, com quem você ama, com quem você gosta, afinal, informação é o seu maior patrimônio em saúde. O seu maior diamante é a informação. Se inscreva no YouTube, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, todas as outras. Hoje, a gente tem a honra de receber aqui Dr. Marcelo Cavaleiro, meu amigo pessoal, médico formado pela USP, ortopedista pelo Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP. Hoje, atende nos melhores hospitais do Brasil, consultório no Einstein, no Cílio Libanês. Também chefe do serviço de artroscopia de quadril da Escola Paulista de Medicina. É uma honra gigantesca tê-lo aqui. Marcelo, muito obrigado. Vamos bater esse papo. A honra é toda minha e é muito gostoso ter essa oportunidade de bater um papo, ainda mais principalmente com amigos. Então, isso não tem preço. Então, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Que bom, nós também. Seja bem-vindo novamente, Dr. Marcelo. A gente, nós falaremos sobre cirurgia em atletas e a sua recuperação. É um pouco complicado para um médico fazer cirurgia em atleta? Muito complicado. Porque é o seguinte, o atleta, via de regra, ele faz uma hipersolicitação das suas estruturas musculoesqueléticas. Ou seja, são muitas vezes movimentos e uma sobrecarga que não é nem fisiológica. É acima disso. Então, se o atleta apresenta alguma lesão, algum comprometimento que está atrapalhando o rendimento dele, tem que ser tratado. Você pode tratar de uma forma conservadora ou cirúrgica. Se rompeu um ligamento, se rompeu uma estrutura, se rompeu um tendão, é cirúrgico. Tem que operar. Agora, o atleta, é óbvio que uma vez que ele é submetido a um tratamento, ele não vê outra alternativa a não ser voltar ao nível competitivo que ele já apresentava, ao nível técnico que ele já tinha antes. E é possível ele fazer essa exigência do corpo mesmo depois de uma cirurgia. Tudo depende da lesão. É razoável. Sim, exato. Faz sentido. Faz sentido. Agora, às vezes você tem condições de oferecer isso e às vezes não tem. Vou dar um exemplo. Se o paciente apresentar uma artrose, o que é artrose? Artrose é um consumo exagerado de uma articulação, um desgaste, uma degeneração. Então, são estruturas já comprometidas. Então, se você atende, se você vai tratar de um atleta com artrose, independente de qual articulação, joelho, quadril, ombro, seu tratamento vai ser mais limitado. Não tem como fazer, voltar aquele rendimento que ele tinha inicialmente. Não dá, porque são estruturas comprometidas. Nem com cirurgia, nem com medicamentos. Não, não dá. Porque a gente está falando de um consumo, de estruturas comprometidas, de estruturas mais fragilizadas. Então, isso em relação à artrose. Ok. Agora, outras lesões... Peraí, volta um pouquinho nessa questão da artrose. Acho que isso ficou bastante dúvida pra você, né? Por exemplo, o que causa artrose? A idade, por exemplo. Não dá pra você trazer... Uma sobrecarga. O Dr. Marcelo Cavaleiro, ele é um excelente médico, mas a gente não é mágico, né? Voltar o tempo não dá. Então, a artrose desgastou, não tem como... Não tem. Não tem o que resolver. Todas as estruturas do nosso corpo, todas, sem exceção, tem um envelhecimento. Tem um desgaste. Todas as estruturas. Mas existe um padrão pra isso. Então, quem chama de desgaste fisiológico, ok. Então, vai gastando um pouquinho, um pouquinho. Vou dar um exemplo. A gente tem articulações do nosso corpo, como joelho, quadril, ombro, que a gente tem uma camada de cartilagem. Uma camada... Claro, isso varia. Mas vamos considerar 3 milímetros. Então, aquele jovem de 18 anos tem uma camada de 3 milímetros de cartilagem. De espessura. De espessura. Ok. Então, essa camada de cartilagem foi feita pra durar a vida toda. E dura. E sobra cartilagem. Então, se a gente for considerar um senhor com seus 80 anos, quanto de espessura ele vai ter de cartilagem? Isso varia muito. Mas 3 milímetros ele não vai ter. Vai ter menos? Mas vai ter 2,5? 2? É isso. Então, isso seria um consumo fisiológico. Natural. Natural. Mas e o atleta, isso daí muda completamente. Então, daí o que acontece? Daí tem situações em que você usa as suas articulações, mas dependente desse uso, se tem uma sobrecarga, ou se tem uma instabilidade na articulação, se tem uma anatomia que não está perfeita, aquele consumo não vai ser fisiológico. Vai ser um consumo patológico. Então, para todas as pessoas, todas, atletas ou não atletas, se em algum momento da vida a gente notar que aquele consumo está mais acelerado, pode ser com 20 anos, 30 anos, 40 anos, a gente vai falar, essa pessoa tem uma artrose, essa pessoa tem um desgaste. Pode ser um desgaste leve, moderado ou avançado. A pessoa vai sentir dor. Em uma fase inicial, não vai sentir nada. Mas em uma fase mais avançada, quando vai gastando, 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 vai chegar uma hora que vai incomodar. Então, a artrose, na verdade, é um consumo de todas as estruturas daquela articulação. No joelho, por exemplo, então vai gastar cartilagem, vai gastar menisco, vai gastar ligamento, vai gastar o conjunto como um todo. Faz parte do jogo, né? Faz parte. Faz parte do jogo. Como a gente fala aqui, falou em outros capítulos, em outros episódios, a nossa próstata vai aumentar, faz parte do jogo. Não deixa de... Só aumenta a próstata quem vive. Então, quem vai ter doenças degenerativas também, é porque teve a oportunidade de viver mais tempo. Não deixa de ser isso. É isso aí. Agora, tem situações em que esse consumo, que seria natural, fisiológico, e está muito acelerado. Então, se está acelerado, tem motivo. Voltando, por exemplo, do joelho, nossa, tem 30 anos só, esse paciente ou esse atleta, e já está com o joelho bem mais gasto. Então, para tudo. Alguma coisa está acontecendo. Então, um exemplo de um desgaste mais acelerado no joelho, é o quê? Um joelho instável. Um joelho que, naturalmente, aquela pessoa já nasceu com um pouco de instabilidade. O joelho funciona. Claro que funciona. O rolar do fenômeno, ele machucou o joelho, não foi? Um tempo atrás? Machucou o joelho. Foi na articulação? Então, ele teve... Foi uma série de lesões. Então, ou seja... Ele já poderia ter uma predisposição, e com alto desgaste, com alto rendimento, pode ter piorado. Exato, porque... É que faz tanto tempo, mas... Mas ele teve uma lesão, inicialmente, no joelho, uma lesão de tendão patelar, que é o tendão que fica bem na frente do joelho. Daí, ele fez uma cirurgia que não era uma cirurgia simples. Então, como era uma cirurgia que tinha um potencial de não trazer um resultado perfeito, já foi meio dito que ele não iria retornar com o potencial que ele tinha, mas ele conseguiu se envoltar com um potencial muito bom, daí rompeu de novo. Então, foi uma soma de lesões, uma soma de problemas, que, queira ou não, no final das contas, vai... Cada vez compromete um pouquinho. Cada vez compromete um pouquinho. Então, o que acontece? Então, nesse exemplo de algo consumido, daí não tem muito o que fazer. Mas, muitas vezes, quando a gente trata um atleta, são lesões bem pontuais. Rompeu o músculo, rompeu o menisco, rompeu o ligamento, rompeu alguma estrutura do quadril, então, daí tem jeito. Mas, mesmo nessas situações que tem jeito, vou dar um exemplo recente que aconteceu comigo. Uma atleta da ginástica rítmica do Brasil... Pode falar o nome? Pode. É Bárbara Domingos. Sim. Ela é uma atleta de ponta, uma atleta que já tinha ganho brasileiro... Inclusive, para essa atleta, você deu uma entrevista recente, não foi? Dei. Dei uma entrevista, saiu em várias mídias, saiu na Caras, saiu... Ela deu entrevista também no Fantástico, saiu na Globo... Tá chique, então, na Caras. É o sonho de muita gente, né? Eu não tenho essas pretensões, não. A gente vai para a Caras e falar... Vamos ver. E daí, o que aconteceu? E essa atleta... Ginástica... Rítmica. Tem um diferencial de ginástica artística, que é o que a gente chamava de olímpica, antigamente, né? E ginástica rítmica, que é aquela ginástica que usa fitas, argolas, bolas e tudo mais. Então, ela, quando foi operada, tinha, se não me engano, 21 anos, se não me engano, super jovem e tinha uma lesão no quadril. Falando do seu consultório, te procurou... Isso. Vinculado à associação... Há quanto tempo atrás? ...de ginástica brasileira. Ela foi no final de 2021. Tá. Ela foi operada em janeiro de 2022. Então, quando ela foi, ela estava muito preocupada, porque ela não conseguia se desenvolver ainda mais no esporte, porque doía. Ora, você vai treinar, dói. Você vai competir, dói. Doía o quadril. Doía o quadril direito. Tá, só um lado. Doía só um lado. Doía só um lado. Então, a gente sabe que nesse padrão de competição internacional, um detalhe faz toda a diferença. Então, você tem que estar 100% para conseguir se desenvolver, para ter uma chance. E ela já tinha tentado o tratamento conservador, já tinha feito muita fisioterapia, tudo muito bem feito, mas era uma lesão que não era de tratamento conservador, era uma lesão de tratamento cirúrgico. Ela tinha... Ela nasceu, nasceu com um formato de osso no quadril. Um formato de osso que, ok, o quadril dela sempre funcionou. Funcionou para... Ela podia correr, pular, saltar. Mas funcionava com um pequeno conflito. Ao invés de ter um movimento livre, sem resistências, tinha... Uma que era a dor que ela sentia com alta exigência. Um pequeno traumatismo. Ou seja, se ela fosse uma pessoa sedentária ou uma esportista ocasional, nunca ia ter dor. Mas nunca. Mas pela exigência que ela tem nos treinos, nas competições, ela usava demais o quadril. Mesmo porque ginástica rítmica, você põe a perna lá em cima, abre, fecha, ou seja, aquela loucura. Salta. É, salta. Então, esse conflito, essa pequena batidinha que ela tinha dentro da articulação, por causa do formato do osso, machucou uma estrutura lá dentro. Uma cartilagem lá dentro. Que a gente chama de labrum. Uma cartilagem. Então, ou seja, com essa cartilagem machucada, toda vez que ela treinava, toda vez que ela batia de novo. Batia, batia. Não tem solução. Ou seja, se não for mexer nisso, tem que mexer. Então, é claro que na posição de médico, de cirurgião, a gente quer sempre ajudar, quer contribuir. Mas, se for ver, lá no fundo, dá uma certa angústia. Porque, ou seja, uma jovem, uma atleta, 21 anos, com potencial enorme pela frente. Futuro potencial. Um potencial enorme. Olimpíadas agora, em 2024, em Paris. Então, você quer ajudar o máximo, mas, ou seja, se a sua cirurgia, que você fizer nessa atleta, ficar boa, não basta ficar boa. Tem que ficar muito boa. Porque, às vezes, o bom não serve. ficar muito bom. Então, ou seja, às vezes você tem condições para isso, às vezes você não tem. Então, é multifatorial. Então, ou seja, não é tão simples. E tem algum limite ético, ou profissional, para fazer uma cirurgia no atleta, para melhorar o desempenho dele, ou não? Essa questão é muito boa. O que a gente vê, muito, na rotina, dos esportes, dos atletas, é a questão de você fazer, algo, para melhorar o rendimento. Mas, esse algo, é mais relacionado a suplementos, alimentação, hormônios. Então, existem muitas regras, muito bem estabelecidas, o que pode, o que não pode. Agora, para a cirurgia, praticamente, isso não existe. Por que não existe? que a cirurgia é feita, para você recuperar o atleta, não para você melhorar o atleta. Então, era um atleta que tinha um certo nível, aconteceu algum problema, algum acidente, algum trauma, e ele caiu daquele nível. Porque aquela estrutura, está comprometendo o rendimento dele. Então, você faz a cirurgia, para procurar voltar, aquele patamar. Então, em termos de questão ética, você está recuperando, ou o atleta, ou a pessoa que não é atleta, não importa. Então, a gente hoje não tem, vamos dizer assim, situações, que você vai fazer uma cirurgia, para você potenciar. Ganhar um diferencial, não tem como. Tem. Por exemplo, se o atleta levanta 150 quilos, vou fazer uma cirurgia nele, para ele conseguir levantar 180. Isso não existe. Isso não existe. Então, essa questão ética, para a cirurgia, não tem. O que você vai procurar, sempre fazendo a cirurgia, é levar ao atleta, ao máximo, aquele patamar que ele já tinha. Superar isso, realmente assim, na verdade, não tem como. É você igualar o nível dele. Já teve casos que, ele pode, o atleta se submeter, a algum tipo de cirurgia, ele voltou 100%, ou passou do seu 100%? O que acontece, que foi o caso da Bárbara, é o seguinte, ela tem muito potencial, só que ela estava usando, parcialmente, o potencial dela. Ela não conseguia se desenvolver 100%, porque ela se esforçava e doía. E a dor limita a pessoa. Mesmo os atletas, com aquela força de vontade, que não tem parâmetro, a força de vontade deles é uma coisa gigante. Mas com a dor não tem jeito. Ou seja, é uma coisa inconsciente, você trava, vai se dar uma paradinha. Porque todo atleta, a vida de um atleta é dor. É dor, exato. Tem dor, tem dor, tem dor. Já falamos isso aqui. Ele ignora a dor e vai pra frente, porque ele quer se superar. Ele literalmente ignora. Mas tem situação que começa, é tamanha essa dor, que vai limitando. Porque a natureza é sábia. Ou seja, a forma do nosso organismo mostrar que tem coisa errada, que tem que dar uma parada, né? É dor. Então, se você está com uma tendinite, no seu braço, você não vai conseguir fazer a musculação que você gosta. Se você está com uma tendinite na sua perna, você não vai render aquela corrida que você sempre fez. Vai ser menos, vai ser mais devagar, não tem como. Então, no caso da Bárbara, ela estava com uma lesão muito bem documentada com os exames, no caso a ressonância, e tinha que mexer. Então, na posição de cirurgião, ela fala assim, meu Deus do céu, né? Vou operar essa atleta. Que irresponsabilidade. É, ou seja, pode ser que não fique tão bom, né? E se não ficar tão bom, você acaba com a carreira dela. É triste isso. E o jovem tem aquela vontade, aquela esperança, aquela utopia, ou seja, então, e ela realmente tem potencial para chegar ao top do que ela faz. Ela tem todo esse potencial. Fez, fizemos, se não me engano, foi em janeiro de 2022. teve uma ótima recuperação. O que seria essa cirurgia dela? Foi lixar a parte do osso? Como que... Foi uma artroscopia de quadril. O que que é isso? Artroscopia é aquela cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva. Ou seja, não tem corte. Se não corta, você não faz uma incisão grande. Você faz dois furos. Robótica. Isso. Então, através dos dois furos, em um furo, você coloca uma câmera, uma ótica, e no outro furo, você coloca instrumentos para trabalhar lá dentro. Então, você faz pelo vídeo, você vai olhando o vídeo, vai gravando e tudo mais. Então, é uma cirurgia, ou melhor, é uma técnica que é pouco invasiva para você corrigir algum problema lá dentro. No caso, era esse formato de osso que não era legal, que provocou a lesão dessa cartilagem, que tinha que tratar. A correção desse formato foi feita... Eu tento imaginar, tipo... lixando. Lixando. Isso que eu ia imaginar, lixando. Literalmente lixando. A gente usa, só por curiosidade, a gente usa um instrumento que é muito parecido com o instrumento do dentista. Quando a gente vai no dentista, ele pega aquele instrumento, diz que é aquela broca, né? É a mesma coisa. É uma broca metálica que vai rodando e vai lixando o osso. Então, lixa, lixa, lixa. Então, a gente tem condições de deixar o osso no formato que a gente quer. Então, aquele formato de osso que não era legal para ela, passou a ser um formato direitinho. Então, a gente corrigiu a causa do problema, ou seja, o formato do osso, lixando com essa broca, que a gente chama de burn, é o nome técnico para a gente dar para essa broca. E, além disso, horas. Tem lesão nessa cartilagem. Demos os pontos no labrum, nessa cartilagem. Então, a gente tratou causa e consequência. Bacana. Ela teve uma ótima recuperação. A recuperação do atleta é a mesma de um atleta de final de semana? Então, isso, realmente, tem muitos questionamentos sobre isso. Ah, o atleta responde muito mais rapidamente. Exatamente. É. Então, isso é uma afirmação relativa. Depende. Porque é o seguinte, o tempo de cicatrização de qualquer estrutura de um músculo, de um tendão, do osso, o tempo de cicatrização de um atleta e de um não atleta é o mesmo. Mas a máquina do corpo do atleta, ela não é mais robusta, mais... Eficiente. Eficiente, exatamente, Dr. Cid. E aí, na minha cabeça fica, peraí, se um atleta de alto nível faz qualquer tipo de cirurgia e um atleta de final de semana faz a mesma cirurgia, sem o pós-tratamento, sem considerar isso, a máquina dele não é melhor que a... Sim, e é isso que faz diferença. Você tem total razão. Então, o que acontece? Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa sedentária, obesa, que fuma, tem diabetes, hipertensão, concorda que aquele corpo está funcionando, mas não está 100%? É tudo meio atrapalhado? Alterações hormonais, desequilíbrios, então... Vascular. Vascular. Então, essa pessoa cicatriza? Ela cicatriza, mas mais devagar. Tanto que, na cirurgia, o clássico é, pacientes diabéticos tem um índice de não cicatrização muito grande, que a gente chama de decência, quando você faz a incisão e não cicatriza. Então, quando o paciente tem algum distúrbio, algum desequilíbrio, às vezes maior ou mesmo menor, a cicatrização dele vai estar comprometida. E o atleta? Putz, o atleta é aquele... aquela máquina perfeita em funcionamento, tem um sono que restaura o corpo, tem uma limitação perfeita, está tudo funcionando perfeitamente. Então, esse já é o ponto de partida para realmente ter uma diferença na recuperação. Além disso, o atleta tem muita vontade de estar o bem o quanto antes. Então, ele vai se dedicar de corpo e alma. Na fisioterapia, por exemplo. Na fisioterapia. Então, ele vai se dedicar de manhã, tarde e noite. Vai fazer fisioterapia, vai seguir as orientações, vai fazer o repouso necessário. Medicação, se for o caso. Medicação. Vai ser disciplinado, assim como ele é no esporte. Então, via de regra, o potencial de cicatrização de um atleta e de um não-atleta é o mesmo. Mas, aquele corpo do atleta está melhor preparado, então ele vai ter um... Ou seja, tende a ter uma cicatrização mais interessante, mais robusta, e o esforço dele faz toda a diferença. E é isso. O caso da Bárbara, por exemplo, em quanto tempo ela conseguiu retomar as atividades? daí, deixa eu lembrar, se não me engano, em oito meses, ela já estava voltando para as competições, daí ela teve uma prova do brasileiro, teve uma prova do sul-americano e ganhou as duas. Ao que ela já tinha ganho. Então, ela conseguiu voltar para o mesmo patamar. Também, graças à equipe que ela tem, que é uma equipe que ajuda demais, de fisioterapeutas, a técnica, a estrutura que a sociedade brasileira de ginástica dá para ela. Então, o esforço dela e mais o conjunto de estrutura e de pessoas ao redor dela que se contou demais. porque assim, qualquer tratamento a gente trabalha em equipe. Não é porque eu consegui fazer uma cirurgia bem feita e que está tudo resolvido. Não. A minha participação é parcial. Eu fiz uma parte, o fisioterapeuta fez outra, a técnica fez outra, parte, e a principal parte quem fez foi a Bárbara. A principal. Então, a minha participação é pequenininha. Eu fico feliz em ter ajudado, mas a minha participação é pequenininha. E daí, então, com oito meses, ela voltou a ganhar brasileiro e sul-americano e com quinze meses, na França, ela ganhou medalha de ouro no Mundial. Algo que nunca tinha acontecido com ela e nunca com nenhuma atleta brasileira. Então, foi uma satisfação gigante para todos nós que a gente participou desse trabalho. Ela se superou então no resultado. Então, o que aconteceu? Qual foi a compreensão disso? Ela, de fato, tem muito potencial, inclusive, as Olimpíadas logo, logo, vão ser em Paris, em 2024, então ela tem muito potencial, só que ela não estava rendendo. Ela queria, mas não ia, porque o quadril estava travando, travando, travando. Então, aquilo que estava travando os treinos, as competições, a gente conseguiu eliminar. Então, agora ela está, ou seja, com o potencial pleno dela. Olha que maravilha. Voltando um pouquinho aí na conversa, o Marcelo estava falando sobre a lesão da Bárbara, que tinha uma uma má formação, na verdade, no quadril, que foi causando a lesão dessa cartilagem, no caso, com o uso. Acho que uma coisa que as pessoas que estão nos ouvindo às vezes podem pensar, que a lesão do atleta, às vezes, seja só do trauma, né, de acidentes, de mau uso. Nem sempre, né? Nem sempre. Como você falou agora. Então, muitas lesões acontecem com o atleta porque ele usa de maneira não fisiológica. Não fisiológica aquela articulação. Então, se o cidadão tenha no ombro uma má formação, mas ele nunca foi nadador ou jogador de handball, aquela lesão nunca vai se manifestar. Isso mesmo. Então, não é só o mau uso, já pode estar na pessoa a lesão. Isso mesmo. Então, ela não vai precisar ter uma batida, um contato físico diferenciado para ter a lesão. Sim. Ela vai desenvolver aquela lesão por ela própria. Vou dar um número, Cid, em relação a isso. Essa malformação, o osso está lá, ele está funcionando, mas não está perfeito. Tem alguns trabalhos de epidemiologia, alguns trabalhos feitos na literatura médica que mostram que 10% da população tem algum formato de osso no quadril que não é perfeito. 10%? É muita gente. Muita coisa. Muita gente. Agora, desses 10%, todo mundo vai ter lesão lá dentro do quadril, vai ter dor, vai ter... Não. Se for uma pessoa sedentária, não vai sentir nada. Porque ela nem usa. Nem usa. Se for um atleta ocasional, também não usa. Agora, se for um atleta profissional, aí o negócio pega. Porque é aquela máquina que está encaixadinha, mas não está com aquela perfeição, as engrenagens estão com uma pequena folga, então essa pequena folga, depois de um tempo de uso, vai começar a dar problema. É isso aí. Será que pode ter acontecido com o nosso grande tenista, o Gustavo Kirtem, o Guga? Pois é. Falando de quadril, né? O diagnóstico do Guga é exatamente o mesmo diagnóstico que a Bárbara tinha. O nome técnico que a gente dá para esse diagnóstico é impacto fêmuro acetabular, ou seja, é o formato do osso que não está perfeito. Então, o que aconteceu com o Guga? Que é o encaixe do fêmur com o quadril. Isso. para quem está lá entendendo o fêmur da coxa onde encaixa. É o encaixe do osso da coxa que é o fêmur com a bacia, né? Então, esse encaixe, essa junta que a gente chama de quadril. Então, o que acontece? O Guga, todo mundo torcia para o Guga, ganhou, né? Rolangarrô, não sei o quê, aquela festa, daí ele começou a perder rendimento. Estava doendo no quadril. Estava doendo no quadril. Então, daí fizeram um diagnóstico. Um diagnóstico de lesão de labrum, lesão dessa cartilagem. Essa mesma que a gente falou agora. E se a cartilagem está lesada, tem que operar, tem que mexer nessa cartilagem. Então, ele operou nos Estados Unidos com o Thomas Bird em 2001. 2001. Operou, fizeram o que tinha que fazer através de uma atroscopia de quadril também. Dos furinhos. Dois furinhos. Ah, os primeiros meses ele estava bem, daí voltou a dor. Ué, e agora? Ou seja, operou, mexeu na estrutura machucada e a dor voltou. Mexeu na causa. Exatamente. Foi exatamente isso. O que adianta você mexer na consequência se você não mexe na causa? Ah, então foi um erro médico? Não. Não foi erro médico. Nenhum. porque na época em 2001, olha o que é interessante, não tinha a medicina como um todo, não tinha o conhecimento que a causa desse problema era formato de osso. Aquela anatomia do Guga era considerada normal. Não era normal, mas era considerada normal. Até aquele momento. Até aquele momento. Algumas coisas mudam. E esse conceito de formato de osso correto no quadril só foi estabelecido com consenso geral em 2004. Então, todos os pacientes que foram operados em 2001, 2002, ninguém ficou bom. Mas ninguém. Porque osso continuou todo. Exatamente. Ou ficaram bons, só que como o Guga nível atleta profissional, ele sentia e os outros poderiam não ter sentido. Então, se você mexe só na consequência, durante um período você fica bem. Não está lesado. Até machucar de novo. Até rapidamente machucar de novo. ainda mais no nível de treino que ele tinha. Daí em 2004, com esse novo conceito, ele foi reoperado novamente nos Estados Unidos por Mark Philippon. E aí sim. Outro médico. Outro médico. Aí ele fez o tratamento completo. O da broca. Mexeu novamente na cartilagem, no labro e também na broca em eliminar aquele excesso de osso. Ah, legal. Muito bem. fez o que tinha que fazer nos novos conceitos. Perfeito. Mas, sempre tem um porém. Sempre tem um porém. Em 2004, o Gurra já tinha o quê? Artrose, desgaste, está tudo gasto, tudo consumido. Então, apesar do tratamento ter sido algo completo, a artrose, o consumo que ele já tinha no quadril, já tinha passado daquele aceitável. Que dá profissão no esporte dele acaba sendo algo comum. Pode ser um tenista exige muito do tenista ou quadril. Exato. Exige muita rotação, muita flexão. Então, tem hoje em dia muitos atletas de várias áreas, golf, ginástica, tênis, são operados por causa desse problema e voltam a um nível normal, nível atleta, atlético normal. E, só para finalizar a questão do Guga, essa questão da artrose realmente está tão bem estabelecida que em 2011 ele fez mais uma cirurgia aí, para quê? Para tirar aquela superfície gasta e colocar a prótese de quadril. Então, ou seja, quando está tudo muito gasto... De um lado só ele colocou? De um lado só. Então, ele fez a prótese de quadril em 2011. Então, isso mostra que realmente a artrose já estava avançada. Ele estava jogando mais, já não estava. Na prótese, ele substituiu para explicar para quem está ouvindo o quê por o quê? A prótese é uma cirurgia que existe há muitas décadas na ortopedia, que é uma cirurgia que tem o objetivo de tirar aquilo que está gasto, ou seja, aquele quadril que gastou, que realmente está doendo muito, a pessoa está sofrendo tudo de quase dor, limitação, está travado. Então, tira aquela articulação tira aquela superfície e gasta e coloca um substituto. Tira um pedaço do osso e coloca um osso artificial. E coloca um substituto que é sintético, que é metal ou cerâmica. A dor não era na cartilagem? Então, a dor é pela lesão de cartilagem. Está lesado. Então, toda vez que você usa aquilo que está lesado, vai doendo. Vai doendo. Vai lesando mais. Chega uma hora que a cartilagem gastou. Machucou tanto, machucou tanto que ela vai se destruindo. Então, tem situação que o paciente, o idoso, geralmente, não tem mais cartilagem nenhuma. Aqueles 3 milímetros fugiram. Zero. E aí encosta osso com osso. É. O correto é o contato da cartilagem de um osso com a cartilagem do outro osso. Aí é legal. Mas quando gastou, é osso com osso. É muita dor. Muita dor. É muita dor. Então, daí faz a prótese. A prótese, claro, para uma vida sedentária, para uma vida com exercícios, tudo bem, mas nada competitivo. A prótese é ótima, que tira a dor do paciente. Aquele paciente morrendo de dor, faz a prótese. Nossa, comecei a viver de novo. Maravilhoso. Mas é claro que não dá para fazer nível competitivo. Tem até alguns atletas que, tipo o Murray, que é outro jogador de tênis, ele fez uma prótese e voltou a jogar. Prótese de quadril também? Prótese de quadril. Ele fez na Inglaterra. Tá bom. Voltou a jogar. Legal. Mérito dele. Mérito de toda a equipe. Mas, em um patamar inferior do que ele jogava antes. Ou seja, então, uma vez que você coloca prótese para o dia a dia, é maravilhoso. Mas, para nível competitivo, daí não dá. E a sua especialidade que é quadril, na verdade, você, estamos falando aqui de prótese, para quem está ouvindo, parece um negócio muito extraterreno, né? Mas você, não só o Google colocou, como você vê no seu dia a dia, de vez em quando, outras pessoas colocando prótese e vida que segue. Não precisando ter o desenvolvimento de alto nível num esporte, vai poder trabalhar, passear, fazer até a sua corridinha, muitas vezes. Fazer esteira, academia, fazer perna, vida normal. Vida normal. Inclusive, o que dado interessante é esse. Na medicina, na medicina em geral, não na ortopedia, na medicina, a cirurgia de maior satisfação para o paciente é a correção de catarata. Corrigiu a catarata, a cirurgia oftalmológica, parece que nasceu de novo, começa a enxergar de novo. Em segundo lugar, vem a... Prótese de quadril. Prótese de quadril. Porque dor é incrivelmente limitante. É. É aquela situação que o paciente não quer mais sair de casa, não vai mais trabalhar, não tem posição, não consegue dormir, não consegue sentar. E aquela hora eu estava falando do osso artificial, era para eles entenderem, que é um substituto do osso, que material, material metálico... Tem vários materiais, né? Mas a tradicional é o material metálico, o que muda é a superfície da prótese, hoje faz com cerâmica, mas tem vários metálicos. Isso que eu ia falar agora, daí isso eu não sei quanto tempo que ela... É. Então, o... Atualmente, as próteses têm durado de 20 a 30 anos. E é possível trocar. É possível trocar. Quando a gente terminou a nossa residência, né? Ou seja, naquela época, durava 10 anos. Então, olha que evolução que teve. Se o cara colocar uma prótese com 50, ele tem que trocar 3, 4 vezes na vida. É claro que cada troca vai durar menos, né? Então, por isso que a gente fala que o paciente ideal para se fazer uma prótese é aquele paciente de 80 anos, que faz só uma prótese e precisa fazer mais. Mas o que acontece com a prótese? Ela pode quebrar, gastar, soltar. Nossa, deve ser uma dor. É. Um outro dado interessante é que assim, uma vez que a gente coloca a prótese no paciente, a gente passa a orientação que assim, a corrida tem que ser evitada porque é uma situação que a corrida provoca, né? O aumento, o desgaste dessa prótese. Um pouquinho, tudo bem, jogar um tênis. Mesmo que seja mais jovem? Mesmo que seja mais jovem. Mas eu estava assistindo no dia a televisão ano passado e eu achei bárbaro. Era uma reportagem sobre um atleta europeu, não lembro o nome dele, que ele estava prestes a bater o recorde de maratonas diárias. todo dia correndo maratona. Acho que era um, teria que correr 21 dias, uma coisa assim, né? Já estava com 18, 17, não sei. Então estava prestes a bater o recorde mundial. Consecutivos? Todo dia. Maratona todo dia. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu me lembro dessa história, eu não lembro o desfecho, mas eu me lembro. E no filhão da reportagem, a reportagem mostrou que ele tinha uma prótese de quadril. Então isso mostra que quem tem prótese de quadril consegue fazer tudo, tudo. Mas a gente orienta, não corra muito, porque senão vai gastar. Por exemplo, nesse atleta, quanto tempo vai durar a prótese dele? Três anos? Quatro anos? Não mais do que isso. Mas e a musculatura, as outras estruturas que ele já desenvolveu no esporte, às vezes fez uma, basicamente hipertrofia, vamos dizer, muscular. Ele está mais preparado para receber essa prótese? Ou não também? Vai durar mais nele? Ele vai poder continuar melhor fazendo exercício? É. Para qualquer paciente que faz uma prótese, a gente sempre vai ficar batendo na mesma tecla. Trabalha a musculatura, faça exercício. Antes ou depois? Antes ajuda a ter um pós-operatório mais tranquilo, mas também se não fizer antes, tudo bem, não vai mudar tanta coisa. Mas ajuda um pouquinho. Mas principalmente depois. Então exercício de força super importante. É, porque a gente fala que a musculatura é como se fosse a armadura das nossas articulações. Então se você tiver uma boa armadura, uma boa musculatura, legal, a sua articulação vai funcionar bem. Desde que seja, mesmo sendo uma articulação natural ou uma articulação que tenha uma prótese, não importa, vai funcionar muito melhor. Tem algum, deve ter, claro, quais são os riscos de uma cirurgia de quadril, especificamente? Então, qualquer cirurgia sem exceção tem riscos e complicações. Todas. Se for uma cirurgia de grande porte, como uma prótese, tem mais riscos. Se for uma cirurgia de menor porte, como uma artroscopia de quadril, tem menos risco. Risco do quê? Infecção, trombose, quando entope uma veia, você pode ter uma fratura daquele osso no pós-operatório, pode ter uma luxação daquela articulação quando a articulação se desencaixa. Fratura no osso onde foi colocada a prótese? É, pode ter. Pode rachar o osso? Rachar o osso. Então, isso, pela literatura, sempre vai ter uma incidência de ocorrer. Isso não tem jeito. Por exemplo, a incidência dessas complicações graves em uma prótese de quadril, 2%. Ah, 2% não é nada. É muita coisa. De 100 pacientes que você opera, dois vão ter esse problema? É muita coisa. É, até porque se você perguntar para aqueles dois, você vai ver que... Não, é bastante. Encaca a vida do paciente. Um paciente que, por exemplo, tem uma infecção em uma prótese, ei, meu Deus do céu, tira a prótese, põe outra prótese, infecta de novo, não sei o quê, fica internado para tomar antibiótico, perde toda a musculatura, daí não consegue recuperar a musculatura, acaba com a vida do paciente. E tem uma idade limite, porque assim, a artrose vai contribuindo para todo esse desgaste e a idade, junto com isso, vai também progredindo, as lesões da cartilagem mesmo, esses 3 milímetros vão diminuindo, dor vai vindo, independente de ter sido atleta ou não. Qual que é o limite de idade para até quando o custo-benefício é positivo para colocar uma prótese? De quadril, né? Que é uma prótese, assim, dentre as próteses ortopédicas, no meu entendimento, acho que é a maior que tem, né? É uma prótese bastante robusta, cirurgia de grande porte, tem o limite de idade? Ah, tenho 80 anos, não posso mais, como é que funciona isso? Sempre tem que ter alguém mais consciente para colocar um freio de mão, um freio de mão, que no caso vai ser o cardiologista. Porque nós, cirurgiões, a gente gosta de operar, a gente gosta, então a gente gosta, não sei o quê, e tal, e tudo mais. Então, a princípio, se você for analisar a articulação pura e simples, não tem limite. Não tem limite. Você pode operar com 100 anos, 110. Agora, a pergunta é outra, né? Ou seja, isso que está falando. Aquele paciente com muita idade, ele está apto a ser agredido? Que a cirurgia é uma agressão? Talvez sim, talvez não. Então, daí a gente recorre à ajuda do cardiologista para a gente saber se ele tem, aquele paciente tem condições de enfrentar uma cirurgia, enfrentar uma anestesia, enfrentar um post-operatório, às vezes não tem. Então, quem manda é o cardiologista. Se o cardiologista fala assim, ó, Marcelo, pô, não dá. Esse senhor está com diabetes, já tem uma revascularização cardíaca, mas também, mas o quadril eu enxergo como a base, é o meio do corpo. como que a pessoa ficaria com o quadril comprometido, que tem necessidade de uma cirurgia e não pode? Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. É. Então, daí, vai ter que ponderar. Mas se for possível operar, falando em aí os exames pré-operatórios do cardiologista, se for possível, todos se beneficiariam, independente da idade. Sim. A dor vai resolver e a qualidade de vida vai melhorar, portanto, faz sentido, desde que ele não tenha nenhuma contra-indicação no pré-operatório do cardiologista. É. E nesse cenário, a gente sempre procura também envolver a família do paciente. Então, a gente sempre procura que a família participe, os filhos, os parentes, para realmente ter um consenso para ver se vale a pena ou não. Então, geralmente, a conversa é a seguinte, tem esses prós, tem esses contras. E aí, o que faz mais sentido para vocês? vale a pena operar ou não? Às vezes, vai para a cadeira de rodas. Ou cadeira de rodas. Na verdade, eu caí nesse assunto porque a gente estava falando do Guga, que é jovem, que aconteceu tudo isso de maneira jovem, mas o maior número de próteses de quadril certamente é em pessoas mais idosas. São idosos. É, que acabam já, nem foram atletas, mas já tem mais de 70 anos, eu imagino, e ainda essa cirurgia vai conseguir fazer ele continuar andando por muito mais tempo, desde que ele tenha o chassi bom aí, que ele tenha, não fume, não seja obeso, sedentário. E o interessante, é como uma coisa puxa a outra, né? Hoje a gente sabe que a principal causa, principal, entre 60% a 80%, a principal causa de artrose, de desgaste no quadril, é o tal do impacto fêmuro-stabular, que era o diagnóstico da Bárbara. Do Guga. Do Guga e tudo mais. E daí, acho que até faltou, a gente comentar aqui, a Bárbara ganhou o brasileiro sul-americano e depois de 15 meses, ganhou o Mundial. Que daí ela, realmente, estava em transcrições. E esse impacto que você falou, voltando aqui, falando novamente, é para a pessoa que usa muito a articulação. É. Ou seja, tem muitas pessoas que nasceram com um formato que não é tão legal do quadril, ósseo, que são, que usam pouco quadril, são atletas ocasionais. Então, elas vão ficar velhinhas sem saber que tiveram isso. Então, não tem que ter nenhuma atenção especial para esse caso. Mas está lá alguma coisa incomodando que se fosse solicitada iria causar problemas na cartilagem. Se essa pessoa, durante, ah, estou com 40 anos, meu médico falou que eu tenho que fazer exercício. Começou agora. É, eu nunca fiz, não gosto de exercício, mas o médico está insistindo, então vou começar a fazer. Daí, dependendo do que ela escolher, por exemplo, vou fazer yoga. Yoga é uma atividade que tem muita amplitude de movimento. Você puxa o quadril para lá, puxa o quadril para cá, pode ser que depois de dois, três anos, ela comece a ter dor no quadril, porque bate, 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 porque ela nasceu com aquele formato de osso ruim e começou a machucar lá dentro. Uma curiosidade, quando você faz a artroscopia de quadril e usa as brocas parecidas com a do dentista para fazer essa... Raspagem. Raspagem, quanto de osso mais ou menos você tira em espessura, vamos dizer, quanto que... Porque fica essa... Você não fica com esse pensamento, né? Sim, sim, sim. É muito pouco, são milímetros. Em termos de ressecar o osso, varia mais ou menos de 5 a 10 milímetros. Então, de 5 a 10 milímetros para mudar a vida da pessoa. É. É incrível, né? Você raspa, raspa, raspa. Esse que é a parte mais bonita da medicina, né? Coisas que... O cirurgião é incrível, né? É uma carreira que... Porque é resolutivo, né? Sim. O clínico, claro que todos são necessários, mas você vai tomar seu remedinho para hipertensão. Se você não mudar a sua vida, vai ser para sempre. Mas uma cirurgia, ela muda a vida com um profissional fazendo um ato único, né? Essa mudança de vida pode ter impacto positivo ou negativo na questão psicológica dos pacientes, né? Ou até de atletas. Sim. Acontece isso? Sim. Porque, assim, é natural do ser humano quando a pessoa se depara com um problema físico... Ninguém quer fazer cirurgia também, né? Não quer fazer cirurgia, mas aquele problema físico, independente se foi um trauma ou se não foi um trauma, a pessoa fala assim, nossa, e agora? Será que eu vou ficar assim para sempre? Será que vou ter que usar cadeira de rodas no futuro? Boleta, vou andar bancando, vou voltar a andar, vou trabalhar, isso. Isso. E para o atleta, isso é multiplicado. Porque quando ele se vê lesado, aquele sonho que ele tem desmorona. Porque na cabeça dele ele vai pensar o pior. Acabou a minha carreira, não tem mais jeito, né? Então daí, isso mexe muito com o atleta. Então ele fica muito angustiado. Isso para todos os atletas. Então é uma satisfação muito grande você poder, às vezes não dá para fazer isso, mas poder dar a notícia para ele e falar assim, ó, isso tem jeito. Então isso é muito legal. Que assim, cada área na medicina tem fontes de alegria para o médico, para o profissional. Então, na área que eu trabalho, dá essa esperança, esperando, não é uma certeza, mas uma esperança. Dá essa esperança é muito bacana, é muito legal. Pelo que eu estou entendendo, a artroscopia? A artroscopia. A artroscopia é somente em caso eletivo, agendado, ou tem algum caso que precise de uma urgência, emergência, fazer uma cirurgia? É. A artroscopia, você pode fazer em qualquer, praticamente qualquer articulação. É um jeito menos agressivo de você abordar aquela articulação. geralmente é eletivo, mas dá para fazer na urgência? Dá. Dá sim. Eletivo significa com hora marcada, com dia marcado, programado, sem desespero, programado, é diferente da emergência da urgência. Então, eletivo é... É porque não vai ter uma... No caso de uma cirurgia no quadril, seria de urgência ou emergência, que tem risco à vida, fratura? Seria no caso de algum acidente, né? O que é muito comum em pronto-socorro, na urgência, são situações de trauma, de acidente, geralmente relacionados à fratura, em que daí vai fazer uma cirurgia para consertar, ou seja, aquela fratura. Geralmente são cirurgias mais tradicionais, cirurgias que você faz um corte grande, na ortopedia tem a história da placa e parafuso, então colocar as asses dentro do osso, então isso aí é o dia a dia do pronto-socorro, né? Ainda mais aqui na cidade de São Paulo, que tem muita moto, então o que tem de motoqueiro, né? Nos pronto-socorros, é complicado, faz parte da nossa vida, da nossa rotina, né? Porque a gente até observa, quando a gente está assistindo um programa de competição de moto, o atleta, o motoqueiro cai, né? Daí ele desliza, desliza, pega a moto e sai andando, volta para a competição. Aqui, na cidade de São Paulo, qualquer outra cidade, pode ser ter, se ele cair, ele vai encontrar logo, logo um poste, ou um outro carro, ou um muro, ele vai ter lesão, não tem? Então, a fratura. Os 10% que foi falado de problemas do quadril, da população, tem maior incidência em algum tipo de sexo ou não? Não, não tem. Tem algumas variações, fala assim, a mulher vai ter mais alterações no osso da bacia, o homem vai ter mais alteração no osso da coxa, no fêmur. Tem algumas variações, mas nada muito significativo e nada que faça diferença. Isso acaba não fazendo diferença. O que a gente dá muita importância é se aquele paciente está tendo consequências ruins por causa disso, ou seja, se está atrapalhando a vida dele ou não. Então, tem muitas situações que, para esse tipo de diagnóstico que a gente está falando aqui, a gente até opta em não operar. Então, a gente orienta o paciente, pede para fazer alguns exercícios específicos e vai tocando e o paciente fica muito bem. Às vezes, nem precisa de cirurgia. Mas, se é uma situação que ele realmente vai exigir muito, no caso de atletas, tem que operar. Daí não tem solução. Não tem solução. E na sua especialidade, Marcelo, que é a artroscopia de quadril, na sua subespecialidade, comparado com uma cirurgia aberta, quais são os benefícios que você tem entre uma cirurgia artroscópica e uma cirurgia aberta, no caso do quadril. É. Existe uma tendência na medicina mundial que é o quê? Cada vez mais o cirurgião ser menos agressivo. Quanto menos agressivo, menos complicações, menos riscos, uma internação mais rápida, uma recuperação mais fácil. Então, todo recurso que você tiver para ser menos agressivo, a gente vai usar. E no caso, o carro-chefe na ortopedia para fazer tratamentos cirúrgicos menos agressivos é usar essa técnica, a artroscopia. Com ela, a gente consegue fazer muita coisa. Consegue fazer tudo? Não. Tudo não. Fratura não consegue, prótese não consegue. Então, ela é muito utilizada, mas tem a sua limitação. Outras áreas da medicina, cirurgia geral, urologia, também vão todas na mesma linha em termos de técnicas minimamente invasivas. E agora, o que se fala muito nos últimos anos... Eu ia perguntar isso agora. A robótica. É robótica. A robótica, além de ser minimamente invasiva, ou seja, agride pouco o paciente, via de regra é algo mais preciso. Você tira aquela variação que o cirurgião está sujeito a um ser humano e utilizando a precisão do robô, ou seja, do computador, você consegue ser mais cirúrgico, mais pontual, mais preciso. E consegue fazer aquele tratamento novamente, com menos riscos e menos complicações. No SUS, já tem algum hospital que trabalha com cirurgia robótica minimamente invasiva para artroscopia? Então, no SUS, tem muita artroscopia. Muita. Principalmente de joelho e de ombro. Então, isso já é uma tecla muito difundida. Robótica. Porque quem opera os equipamentos na artroscopia, Moisés, é o próprio cirurgião. É. É diferente da robótica. A robótica é quando o robô opera no seu comando, mas opera as pinças e a ótica, etc. Então, na artroscopia, o próprio médico está operando nesse equipamento. Digamos que é um passo entre a cirurgia aberta e a robótica. É isso aí. A artroscopia, né? E a artroscopia tem no SUS normal, né? Tem. Isso já tem há muitos anos. Robótica, a gente já teve aqui a artroscopia robótica. Acho que robótica no SUS de ortopedia. Mesmo na ortopedia como um todo, o uso da robótica ainda não é tão difundido. Não. Existe, mas está na fase inicial ainda. As aplicações hoje de robótica são mais pra... Pra prótese de joelho e de quadril. Ah, então também já tem então robótica. Ou seja, então, quando a gente fala em robótica na ortopedia, a gente resume em cirurgia de prótese de joelho e de quadril. É isso. O resto não tem robótica pra ortopedia. Por enquanto. Por enquanto. As coisas vão tão rápido, estão evoluindo tão rápido que logo, logo, com certeza vai ter. Começou na urologia robótica com o DaVinci, daí já se expandiu pra cabeça e pescoço, pra gineco, pra muitas outras áreas. E a questão da prótese também, porque quem está ouvindo, às vezes, alguns que usam medicina privada, ou medicina de convênio, ou SUS, essas próteses, por exemplo, a prótese total de quadril, elas são cobertas normalmente pelos convênios? Existe alguma discrepância de material? Como é que funciona isso aí? Então, isso é interessante. A gente vê a evolução disso. Há uns 15 anos, mais ou menos, com algumas variações, era uma briga. Uma briga entre o médico cirurgião e os planos de saúde. Por quê? A gente queria colocar uma prótese boa, uma prótese importada, e não uma prótese nacional, que há 15 anos tinha uma diferença muito grande entre a nacional e a prótese importada. Uma durava bastante, e a outra não durava nada. E era uma briga, porque o convênio queria ter um custo menor e oferecer uma prótese mais barata, no caso nacional. Mas a briga foi tanta, foi tanta, mas daí chegou um momento que os convênios, os planos de saúde, começaram a entender que fazer uma prótese mais cara, naquele momento, era muito mais interessante. E fazia só uma, né? Fazia só uma. O tipo de trocar, submetendo a nova cirurgia para ser ético. Então, hoje em dia, já faz alguns anos, que, nossa, praticamente todos, não falar todos, mas praticamente todos os convênios autorizam prótese importada. Mas a prótese ainda de boa qualidade, que tem melhor durabilidade, eficiência, são as importadas. No Brasil existe também, mas... É, o mercado nacional melhorou bastante. Melhorou bastante, mas ainda a importada é melhor. E aí quem usa o convênio tem acesso à prótese... A importada. A importada. O SUS é importado também? Inclusive, muitos hospitais, muitos do SUS, trabalham com a prótese importada. Muitos. Então, isso já está bem difundido. É, o governo e também os gestores de plano de saúde devem ter entendido que se eu colocar uma prótese nacional é mais barata agora, vai ter que trocar em 10 anos. Prótese importada vai durar 20, 30 anos. Às vezes durar 5, a nacional. Até menos. 5 anos. E aproveitando também esse assunto, quanto custa mais ou menos uma prótese importada? Porque às vezes quem está ouvindo, a gente tem essa discussão toda de custo de medicina, isso aí tapando para a manga para os próximos anos serão cruéis. Uma cirurgia robótica, por exemplo, o equipamento custa uma fortuna. Tem grandes hospitais que às vezes a gente tem um colega gestor em algum hospital grande que ainda está pensando como vai poder viabilizar um robô de cirurgia para aquele hospital, mesmo se não é um hospital grande, os custos são altos. Uma prótese de quadril, por exemplo, quanto custaria só a prótese, sem a cirurgia, interação nada, o material em si? Há um tempo atrás, vamos pegar esses 15 anos, a prótese, só o item, só o material, só a prótese sozinha, era por volta de 30 mil. Hoje, 30 mil reais. 30 mil reais é a prótese importada. A prótese importada, isso há uns 15 anos. Hoje, está variando entre 10 a 12 mil. Importada. É. Então, a gente considerar a inflação, ou seja, teve uma perda do valor do real, mesmo assim, caiu de 30 para 10. Então, realmente, foi uma queda bem importante. Mas ainda assim, 10, 12 mil é muita coisa. É bastante coisa. Mas, tá bom. Na verdade, eu fiz a pergunta porque eu tinha números diferentes na minha cabeça. Eu achava que fosse bem mais ainda. Porque a última vez que eu vi deve ter sido esses 10, 15 anos atrás. É. Então, já é mais possível. Sim. Para quem vai usar da forma privada, não é... Cara, é bastante dinheiro. Cada um sabe quanto aperta no bolso. É. E também tem aquela outra história, né, Sidney? Assim, na medicina, o céu é o limite, né? Sim. Então, o que acontece? Então, o que a gente está falando é aquela prótese básica. Boa. Boa. Agora, assim, ah, tem um problema específico desse paciente, então a gente vai ter que colocar uma prótese especial. Então, hoje, se for correr atrás de um material específico, especial, diferenciado, e chega a 100 mil. 100 mil reais. E fácil. E fácil. Mas isso é exceção. É, porque é interessante esse assunto, né, pra você que está nos ouvindo também. Às vezes você tem lá seu convênio, N convênio, né, o Moisés entende bastante disso, e você pensa que é fácil o convênio trabalhar, né, com as consultas, com as internações. Ah, porque não libera, libera. Então, é isso. Imagina um custo de uma cirurgia dessas, 12 mil só, ou material, se contar tudo, internação, UTI, etc., vai pra 50, assim, né, uma simples cirurgia, quer dizer, não é simples, mas uma cirurgia de quadril única, né, então... Por isso que demora, né, ter a auditoria do convênio, saber se essa... Se faz sentido. Material especial, ele é... Ter nota fiscal, faz contação de mercado, se faz sentido. Tem muitos fatores, né, fora os outros custos, né, como a internação. Hoje, uma diária de UTI, uma diária está a 20 mil reais. Dependendo do hospital. Exatamente. Exatamente. Então, ou seja, tem custos agregados que quando você vê a conta final, você fala, nossa senhora! Conceição de saúde é muito alto. É, muito alto. Muito alto. E a gente cai também naquela conversa que a gente sempre fala aqui, né, que nem você falou agora há pouco, né, Marcelo, que às vezes, né, você pode tentar conduzir o caso de maneira conservadora. Sim. Porque, e também, a gente sempre fala aqui, né, como você falou, você é cirurgião, mas você precisa pelo menos, antes de operar, ter o aval de um cardiologista, etc. Então, isso é uma coisa que você que está aí tem que sempre ter na sua cabeça, né, procurar bons profissionais como o doutor Marcelo que vão tomar todo esse cuidado, né, porque às vezes, às vezes não acontece isso, né, eu lembro que a gente tem nas aulas de coluna, né, que já faz um tempo, né, no meu caso, que às vezes vai operando, não é assim, tem que ter a indicação, né, tem que ser bem indicado para que possa a pessoa ter o custo-benefício positivo para ela, para o paciente. E para você, assim, e para ver como que as coisas não são tão simples, naquela época, voltando agora para a questão do diagnóstico do Google, da Bárbara, nos Estados Unidos, por volta de 2005, 2006, o tempo que se levava para se fazer um diagnóstico de impacto fêmur sabular era de quatro anos. Então, o paciente ficava de médico em médico até ter o diagnóstico correto. Imagina, quatro anos para ter um diagnóstico, né? Mas por que tanto tempo, na época eu não tinha exame de imagem? É através do exame de imagem que se identifica? Não, é a prática. Isso foi um estudo que mediu-se lá quanto demorou na prática. Não importa se foi a falta do equipamento, o médico que comeu bola. Isso. Porque como era algo relativamente novo, então, ou seja, o médico via que o paciente estava com dor, ah, isso é uma tendinite. Realmente era tendinite, mas por que da tendinite? Então, mesmo o radiologista que ia laudar o exame, o raio-x, ou a insonância, nem dava atenção àquele... Ah, esse formato é normal. E não era, né? Então, até realmente a comunidade médica começar a ter essa compreensão, começar a diferenciar, começar a procurar aquele diagnóstico, leva tempo. Então, daí, ou seja, esse tempo para se fazer o diagnóstico foi diminuindo e hoje, praticamente, nos Estados Unidos e aqui também no Brasil é algo imediato. Você atende o paciente e daí você consegue, com recursos de exame, de exame físico e tudo mais, você consegue ter um diagnóstico. Então, para você conseguir ser, vamos dizer assim, efetivo na resolução do problema do paciente, o primeiro passo é ter um diagnóstico correto. Falando parece fácil, não é fácil. Não, não. Às vezes as coisas se misturam. Ah, eu acho que é dor nas costas, não é as costas, é quadril, não é quadril, é joelho. Então, se você não tiver um diagnóstico correto, você vai ficar dando tiro para todo lado e não vai ser resolutivo. E a partir do momento que você tem o diagnóstico, daí se abre um leque que você vai oferecer para aquele paciente opções. Então, muitas vezes, para um paciente, eu ofereço tratamento conservador, que é uma fisioterapia, orientações, exercícios, e para um outro paciente com o mesmo diagnóstico, eu falo assim, tem todas essas opções, mas eu sugiro que você faça a cirurgia. Então, depende muito da idade, do que o paciente quer, do que ele precisa, da necessidade dele. Então, é multifatorial. E discutido abertamente com o paciente, que é o grande interessado na solução boa. Isso é importante, é a informação. É a clareza da informação. E o que você estava falando agora de demorar, isso hoje não acontece mais com o quadril, mas certamente acontece com outras coisas que a gente nem sabe ainda. Por isso a gente sempre fala que a importância do profissional gabaritado, e assim, a gente teve todos os tipos de especialidade aqui, dermatologista, cirurgião, ortopedista, gineco, né? Mas você tem que saber até onde você pode ir. Porque lá, quando chegar uma pessoa pra você lá com dor de coluna, dor nas costas, pode ser ruim, por exemplo. Pode ser um monte de coisa. E aí você vai encaminhar pro nosso grande amigo Falsi, por exemplo. Isso. Nosso amigo Renato Falsi. Renato Falsi. Que beleza. Um abraço, Renato Falsi. Um abraço. E, por exemplo, mas se você não for um bom médico, você vai acabar tratando, pensando que aquela que é coluna por, sei lá, seis meses, dando inflamatório ou fisioterapia. Isso é muito importante. E em medicina é como qualquer outra profissão. Precisa saber o que tá fazendo. Então, eu jamais ia me meter, por exemplo, numa situação de quadril. Imediatamente, eu já iria encaminhar pro doutor Marcelo, porque é simples assim. Isso é muito importante. Entendeu o que eu tô falando? Sim. Esse é o cerne de tudo. Ser bom profissional, procure sempre um bom profissional. Só pra finalizar, antes de você falar, a gente teve aqui um capítulo que foi com o doutor, com o Ishida, falando sobre como procurar um bom médico. Existem várias coisas importantes, que é você conversar com pacientes que já tiveram, ter boas indicações e objetivamente vai lá no conselho e vê se ele tem o RQE. Vai lá na sociedade de ortopedia, por exemplo, e vai lá ver se o médico tá lá. Se ele tiver, esse é o primeiro passo, esse é o mínimo, pra que tudo possa correr bem. Então, isso é muito importante. É muito importante. Porque você tem uma boa solução do seu caso. E é muito importante e ninguém faz isso. Ou seja, pra fazer essa busca. E precisa. E precisa mesmo. E cada vez, isso vai ser mais importante. Sim, mas a busca hoje em dia tá sendo um pouco superficial e em rede social. Não é só rede social, tem que ser rede social e utilizar os órgãos competentes. Isso. E já que você falou disso, não tem problema o médico que tá no Instagram, no YouTube, igual nós. Mas tem que ver o CRM, RQE. Ele pode ser bom de bola e bom na escola, como diriam os antigos. Tem vários, né? Então, mas tudo isso que a gente falou vai além da rede social, que é importante também, como a gente tá aqui trazendo informação correta, a gente faz questão disso, esse é o nosso propósito. Mas como eu disse, tem esses métodos racionais de você procurar um médico. Se você não fizer isso, o seu risco já vai ser maior. Porque infelizmente tem maus profissionais em qualquer área. Sim. E o interessante, quando a gente lê alguma coisa nas mídias, né, sobre isso, ah, teve uma pessoa que atendia como médico e não era médico, sempre a mesma história, atendia há anos. Sim, absurdo. Então, até ser desmascarado, quantas pessoas, quantos pacientes, essa pessoa não atendeu? Porque ninguém faz isso, ele deveria fazer isso. Excelente exemplo. Imagina se você tem, e isso teve um, esses dias atrás eu vi um desse, uma pessoa que não era médica atendendo como médica. Certo? Isso quer dizer, uma pessoa qualquer atendendo como médica. Agora, imagina o que tem disso também na especialidade. É. Nas especialidades. É. Então, você tem que ter o critério de saber até onde você pode ir, senão você vai encaminhar pro seu colega, tudo em prol do paciente. Isso é, pra mim, é fundamental e falo aqui tranquilamente. É. Né? Tem que ter essa consciência. Se é pra mim, pros meus filhos, pros meus amigos, você vai indicar um médico que faça a solução. Né? Ou que saiba o que tá fazendo. Né? Exato. E teve um caso, é, 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 um homem, e ele trabalhava e se mostrava como ortopedista. E um dia ele foi desmascarado. E por que ele foi desmascarado? Porque ele usava um estetoscópio no pescoço. Ortopedista não usa. Você nem sabe o que é estetoscópio. A gente não sabe, a gente aprendeu na faculdade e nunca mais usou, né? Então, por causa desse item, né, ele foi desmascarado. Olha que coisa. Não, e teve um absurdo, você falou, eu pensei que você ia contar um caso mais absurdo de um médico que, suposto médico que trabalhava no SAMU, você lembra disso? E teve um acidente na estrada de carro e a vítima ficou presa e a atitude dele foi uma amputação. Ai, 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 ai. Na hora. Vocês lembram desse caso? Não, eu não lembro. Então, isso não tem muito tempo, deve ter um ano mais ou menos. Então, lá a vítima presa, ele amputou um membro. Ali mesmo pra... Essa foi a solução que ele encontrou. Bizarro, né? Bizarro. E essa bizarrice tem em todos os momentos. Faça o que você sabe. Pronto. Faça direito o que você sabe. Não inventa. O profissional que você procure tem que ter essa consciência. Existem ultraespecialistas pra tudo, pra todos os problemas. Quase todos vão ter a melhor solução possível. E esse aqui é o nosso objetivo. Trazer isso aí pra você. Inclusive, o que a gente nota, Cid, que mesmo em todas as áreas, ou seja, no atendimento particular, no convênio, no SUS, todas as áreas tem bons profissionais. Mas a gente tem que estar sempre ligado nesse aspecto de realmente estar sempre sabendo se realmente é um profissional gabaritado pra isso. E, agora, por outro lado, uma grande dificuldade que eu vejo pros pacientes também, pros médicos, claro, é que nesse modelo de convênio e de SUS é falta de tempo. Então, às vezes, o profissional é bom, mas pelo corre-corre daquela dinâmica... Claro. Ah, ele tem... Aquela obrigatoriedade da pilha ser baixada. Ele tem 10 minutos pra atender o paciente. Então, não dá pra fazer uma consulta mais completa, né? Claro, claro. Então, também, ou seja, às vezes até merece uma segunda consulta, uma terceira consulta com aquele profissional pra realmente fazer uma compreensão melhor do diagnóstico daquele paciente. Exatamente. Em casos importantes, na verdade, em casos de... Na verdade, consulta boa é consulta demorada. É, não tem jeito. Tem que ser compreensão. Se tá precisando, precisa ser demorada e pronto, não tem escapatória. É. Beleza, Moisés? Beleza. Aprendeu bastante? Muito obrigado, doutor. Aprendi também, sempre aprendo aqui com vocês, né? Das mais diversas especialidades. Grande Marcelo, Cavalheiro, todas as formas de te encontrar vão estar aqui embaixo, aqui depois, na descrição dos vídeos. Palavras finais, mensagem final pra quem aí nos acompanhou sobre a tua especialidade. O que você deixa aí de recado aí? Antes de mais nada, a gratidão de estar aqui é uma satisfação. Foram momentos, assim, bem gostosos em estar nesse bate-papo, super descontraído, conseguir passar alguma informação. Então, acredito que o público vai conseguir tirar, talvez, algum proveito disso, aprender alguma coisa. Tô sempre à disposição de vocês, né? E vamos que vamos, né? Que é muita coisa pra gente fazer pela frente. Vamos em frente. É. Sorte de todos os pacientes que o têm como médico. Grande Marcelo, Cavalheiro, Moisés, obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, doutor Cílio. Você que tá aí, até a próxima. Pode, doutor. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado.